Mili, fala, 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 tá bem, Roger E aí galerinha, aqui fala que o Mili em Portugal hoje nós vamos mostrar um lugar surpresa Eu não vou contar, senão perde a graça Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Então se você quiser vir, então vem E aí galerinha aqui, estamos de volta, nós estamos aqui na Espanha E nós vamos mostrar umas lojas aqui, aqui abre espreita e mercado Tem um monte que eu não consigo ler, tá muito longe Então nós vamos entrar nessa aqui E nós já vamos, gente, aqui é tudo barato, olha aqui, barato É, ó, galera, estamos aqui na Espanha, vocês veem a diferença dos valores, olha 12 euro, ó, camisetinha aqui de 3,50 3,50 Nossa, é muita diferença de preço, é absurdo É diferença muito absurda, ó, 12 euro Calça, olha, 6 euro camisa da Disney 6 euro, ó, 3 euro, ó, camisa pra nós aqui, ó Masculino, feminino, e tudo camisa boa, plano bom, né Tem de menina, tem de mulher, tem de homem, criança, de bebê Tem de ciclo petivo Tá, né, dá muita diferença Olha aqui, ó, 7 euro e são as roupas bonitas E tem tete grávida ali É, olha lá, tem de gestante também Olha aqui, ó Olha, é muito, a diferença é, é, é muito grande Você olha, você vê a diferença, olha E a questão também é o material, cara O material é bom, bom, bom Essa saia aqui é baratinha É, olha lá, olha que linda que ela tá Foi daqui, ó Muito, muito barato, olha aqui, ó 4 euro 4 euro, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par de meia Exato Aqui, ó, tá escrito aqui, eu nem vi 7 vezes, ó Epa, eu não vi Por 4 euro, 7 par de meia Por 4 euro Você já pensou, galera? Olha É, 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 é gigante Eu vou mostrar só um pedacinho assim Que nem eu tô mostrando Porque, né, vai várias E aí nós já mostramos as outras Então, galera, nós tá aqui numa loja Que é a minha favorita Que é de marcas Tem Nike, Didas Tem qualquer marca Puma Tem Puma Tem um monte Ela vai dar uma mostradinha pra vocês É Olha lá Tem uma vizinha É, ó Tem pouca Tem pouca Tem nada Aqui tá É Tem muita da Nasa Tá vendo? Aí tem da Nike também, ó Tem um monte de marca Tem roupa normal Tem, ó lá Tem, ó lá Uma loja de esportes, né Aí tem várias roupas esportivas Aqui, ó R$9,90 R$9,90 Tem artigos esportivos também Garrafinha, né Tem chapéu Tem aqui Papel É Aí lá tem uns tênis Ah Só Só os tops da galáxia Né Olha cada tênis lindo, ó Olha aqui Esse daqui da Fila Nossa Muito linda demais Da Adidas Da Adidas Nike Aqui só o original, irmão Só o original Olha lá Fila Puma Olha esse rosa da Puma Que lindo Olha aqui Olha Tá 34, ó Cara, tem muita coisa Muito, muito, muito barato Muito chuteira Tá vendo? Vou mostrar umas chuteiras de marca aqui, ó Quem ama futebol vai armar Porque tem uma fila É, ó O Society Tá vendo? Puma Adidas Nossa Só marca Top Top, top Olha É um show de tênis Pra tudo que é lado Tá vendo, ó 44 39 34 Aqui, ó Os Puma Aqui, ó 40 30 40 30 29 29 29 Nossa Muito barato É, ó Tem mais aqui, ó Olha que lindo Um mais lindo com o outro Olha aqui, ó Tudo de marca aqui, ó Tem 7 euros 7 5 euros Olha, vou falar pra você Compensa, hein Olha esse aqui, ó 19 Olha que lindo, ó Galera, depois vai em outras lojas, né Mostra pra vocês verem Vamos de volta aqui Tá uma China Eu nem sabia que era uma China Mas é uma China que chama-se... Não sei o nada O pai também não viu É Vai ter muitas coisas, né Olha lá Gigante, 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 gigante Vai pra lá Some lá pro outro lado Nossa Isso sim é uma China, hein Com coisa, mochila, coisa de escola Nossa Coisa Tudo big e barato Olha Vixi Muita, 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 muitas coisas É, coisa de piscina Brinquedo Nossa Tem coisa, hein, galera Então deixa um like aí Mostrando o que vocês querem Um vídeo daqui Só específico Só daqui, né Tá Mas primeiro você tem que me seguir Fazer umas coisinhas que eu pedi antes É, tem que acompanhar Tem que se dar o like E seguir Que aí Nós vai fazendo os vídeos Específico Do que vocês querem Porque É muita coisa, galera É muita, muita, muita Então Eu só tô dando uma passada Pra vocês verem os preços Valores Tá vendo aqui, ó Brinquedos Livro Espada Nossa Isso é muita coisa Muita, muita, muita Muita mesmo, é? Tem Bom, galera Chegamos pra final do vídeo Estão terminando de mostrar Esses Artigos aí do China Mas acompanha Nós em Mili Portugal Beleza? Tamo junto E Pé de nós aí